A Pátria está orgulhosa de si, meu cabo. Mata! Espera. Não preste a tua mãe. Eu sei que ela quer voltar a ver-me. Essa pode ser a minha recompensa, meu coronel. Não quero armas, nem quero pressas, nem nenhum tipo de brutalidade. Ah! Cala! Ei! Squadra! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada